Fala pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é Felipe Setúbal e há muito tempo eu venho querendo fazer um vídeo aqui pra pôr na minha página um vídeo falando sobre algum assunto que fosse importante pra quem vai ver o vídeo vou falar sobre o famoso coquezinho, a moda do coque virou moda, virou moda, pra quem não sabe é isso aí que vou mostrar agora pra vocês eu queria entender porque várias pessoas que eu conheço, do nada, começaram a usar essa porra o que o coquezinho tem de diferente? eu queria entender o que faz uma pessoa a usar esse coque samurai eu cheguei à conclusão que as pessoas quando usam esse coque, as pessoas mudam eu tinha um amigo que era massa, era um cara legal, era um cara bacana pra frente porra, cabelo bonito, pegava a mulherada, tava sempre com a gente, sempre com os amigos do nada o cara começou a usar coque, e aí ele mudou, ele virou outra pessoa e eu tenho certeza de uma coisa, foi por causa do coquezinho outro dia eu vi ele no shopping com mais 5 amigos, e adivinha? os 5 tinham um coquezinho, os 5 na minha opinião isso é uma ferramenta nova como manuseio pra quem quer receber boquete a pessoa pega aqui ó, e vai e vai e vai na velocidade que quer a pessoa vai lá e faz um coque samurai, achando que vai arrombar no rolê achando que vai pegar a mulherada, mas o máximo que ela consegue é ficar igual Wesley safadão coquezinho não caralho, e com certeza eu sei que tem várias pessoas que como eu, que tão vendo seus amigos caírem na noia do coquezinho e não sabe o que fazer pra resgatar o cara, pra puxar o cara daquele poço começou a ver o cara com o cabelo crescer, começou a querer puxar o cabelinho pra cima do coque pega ele, resgata ele vou dizer uma coisa pra ti que tem o cabelo do coquezinho o teu cabelo é feio o cabelo do Jean Wyllys é mais bonito do que o teu até o Bolsonaro deve achar isso olha na minha opinião, pessoas que tem coquezinho elas não deviam nem nem se apresentar na família coquezinho não caralho eu vou dizer uma coisa pra ti cara, que tá deixando o cabelo pra fazer coquezinho tu vai se fuder muito na vida ainda com esse coquezinho alguém vai te puxar pelo cabelo e vai te dizer coquezinho não caralho o cara começou a usar coquezinho, o cara é teu amigo resgata ele porque é um caminho sem volta não tem pai, não tem mãe, não tem irmão, não tem tio, não tem tia diga não ao coquezinho olha eu não vou mais falar nada, tá? marca o teu amigo aí que tem coquezinho valeu, um abraço